Olá povo cigano, tudo bom? Eu espero que estejam todos bem. Como já estamos numa lua cheia, lua nova, desculpa, vou passar uma magiazinha para essa lua nova, para vocês poderem botar coisas novas no caminho de vocês, tá? Eu sou a Izagueiros, meu contato vai aparecer aqui, caso alguém queira falar sobre o jogo ou alguma dúvida, pode falar comigo, tá bom? Pode entrar em contato que eu respondo todo mundo, tá? É um prazer. Uma coisa bem importante para essa lua nova, lua nova que já começou, mas uma coisa importantíssima para vocês fazerem é uma defumação na casa de vocês, ou seja, tirar as coisas negativas para ficar as coisas positivas, aquela que vai abrir os caminhos para quando chegar a lua crescente, tá? Então o que é que vocês vão fazer? Uma defumação. Tem gente que gosta de fazer defumação com o defumador que compra em casa de religiosa, né? Defumador sem carvão ou defumador com carvão, isso fica a critério de vocês. Eu gosto muito de botar com carvão. Eu uso sem carvão quando é uma coisa rápida, né? Quando eu preciso fazer uma limpeza rápida, naquele ambiente eu uso sem carvão. Mas essa vai ser muito boa para quem quiser usar com carvão. Então o que nós vamos botar nesse defumador? Defumador completo. O que vocês compram na loja de artigos religiosos, tá? Defumador completo, vocês vão picar folha de louro a mais sequinha possível que vocês tiverem. Vocês vão comprar na loja de artigos religiosos também. Vence tudo, tá? Vence tudo é uma erva de Ogum. Então vocês vão amassar essa erva todinha, vocês vão botar um punhado de cravo e depois vai defumar a casa de vocês, tá? De dentro para fora, vocês vão estar renovando coisas na casa de vocês. Faça a oração, uma oração que vocês quiserem, oração de São Jorge, oração de Arcanjo Miguel é muito bom. Quem souber uma oração do cigano Juan também é muito bom. Vocês vão vir de dentro da casa para fora, tá? Pedindo a todos os ciganos, todas as entidades de luz que façam a limpeza, que renovam as energias na casa de vocês. Para que vocês consigam ter uma caminhada de luz, uma caminhada leve, tá bom? Então façam isso com muita fé, não esqueçam de depois, antes, né, se possível, deixar a vela do anjo de guarda. Não está acesa? Logo depois, acende a vela do anjo de guarda, toma um banho de rosa branca, pétala de rosa branca ou de essência de rosa branca. Bota na água, toma da cabeça aos pés. Banho de rosa branca sempre da cabeça aos pés, porque ela, além de limpar vocês, ela blinda vocês, porque ela fecha a aura de vocês, então banho de rosa branca é tudo de bom. Então já sabe, erva seca vence tudo, um cunhado de cravo, tá? Um defumador completo e umas folhas de louro bem secas. Se vocês puderem até guardar folhas de louro no vidro, vai ser bom, vocês vão estar sempre renovando, porque a folha de louro é muito bom, tá? Uma vez por semana pode tomar banho do pescoço para baixo. Então faça isso, essa defumação da lua nova é uma coisa muito boa, ou seja, vocês estão querendo novidades, vocês vão abrir as portas para quando a lua crescente chegar, trazer coisas boas para vocês. Tá ok? Eu desejo para vocês muita energia positiva, hoje eu não vou falar de cartas, mas semana que vem tem um vídeo das cartas para a semana. Então eu desejo uma energia muito boa para todos vocês, façam a oração de vocês na hora que estiver fazendo a defumação. Agradeça, quando tomou banho, não se enxugue, passa a mão pelo corpo, tá? Como se estivesse dando alto passo em vocês e depois do banho limpar onde vocês tomaram banho, para tirar todas as energias negativas que saem do corpo de vocês, ok? Então eu desejo para vocês muita paz, muita luz e prosperidade, prosperidade em todos os sentidos, ok? Então, ouça, povo cigano, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, tá? E compartilhar o vídeo, tá? Compartilha que vai ser sempre positivo para alguém que esteja precisando, ok? Dá um like, se inscreva no canal e ouça, povo cigano!